Durante as investigações para capturar os suspeitos no envolvimento na chacina de Aracoiaba, a polícia capturou cinco pessoas. E com um bando, foi apreendido drogas, uma pistola israelense e muitas munições. Rafaela Duarte, que continuou acompanhando esse caso lá no município, é quem traz os detalhes pra gente das investigações agora. Ainda no município de Aracoiaba, cerca de 90 quilômetros de Fortaleza, acompanhamos o trabalho da terceira companhia aqui, da polícia militar. Rapidamente conseguiram dar a resposta aqui. Eles conseguiram conduzir cinco pessoas, são cinco suspeitos. Ainda não há informações se eles têm de forma direta ou indireta a participação. Uma pistola 9 milímetros. Essa pistola que vocês acompanham nas imagens israelense também, além das drogas que foram apreendidas, todo este material que vocês conseguem acompanhar agora. Tudo isso foi conduzido aqui à delegacia de polícia civil, onde o caso segue ainda sendo apurado, investigado. Cinco pessoas conduzidas, mas não necessariamente todas devem ou não permanecerem presas ou apreendidas, já que não há também informações sobre a idade também das pessoas que foram encontradas, além da arma e droga também que foi apreendida pela polícia. A movimentação é tão intensa aqui que a todo momento seguem viaturas também da polícia militar logo na entrada. Ou seja, entrada e saída aqui do município de Aracoiaba, onde nós conseguimos apurar e acompanhar tudo. E de acordo também com a polícia, eles foram presos, capturados em uma residência, em uma localidade aqui em Aracoiaba, conhecida como Encosta. Esta resposta já foi dada, a polícia já começa, desde que o crime aconteceu na noite de sábado, policiais daqui do município já começaram a trabalhar, seguem tentando buscar prisões, apreensões também justamente para dar a resposta, o quanto antes sobre este caso, que chegou a assustar realmente as pessoas daqui do município. Aqui o local não é plantonista, mas mesmo assim o delegado chegou a conversar rapidamente, disse que não poderia passar ainda detalhes, porque como havia dito, o caso está sendo ainda apurado. Tudo vai ser resolvido aqui, todas as informações, testemunhas também. Eles seguem também tentando pegar detalhes com as pessoas que foram conduzidas, suspeitos que foram trazidos aqui para a delegacia de polícia civil. A cidade segue realmente em luto e não há ainda nenhuma informação para saber a verdadeira motivação, porque de acordo com os moradores, as quatro pessoas eram queridas aqui na região, mas tudo isso fica a cargo, é claro, da polícia civil aqui do estado do Ceará para investigar, e a polícia militar dando a resposta também, junto com os policiais civis, com as equipes aqui da Força de Segurança do nosso estado, rapidamente com a resposta na condução de suspeitos até a delegacia. Olha, gente, nós recebemos uma nota da própria Secretaria da Segurança Pública, que está à frente das investigações, o próprio secretário da Segurança Pública está à frente das investigações também, e a nota informa que equipes das Forças de Segurança do Ceará seguem em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as mortes em Aracoiaba. A Secretaria informa ainda que dos cinco presos conduzidos para uma unidade policial, três foram autuados em flagrante por crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, de uso permitido e por integrarem grupo criminoso. Segundo apurações preliminares, os suspeitos não teriam relação com as mortes registradas em Aracoiaba. A arma prendida com o trio será periciada. Os suspeitos encontram-se à disposição da justiça. Bom, então está confirmado aqui pela Secretaria da Segurança Pública que esses cinco elementos aí que foram presos no município de Aracoiaba não tem nada a ver com a chacina. A polícia então continua na estaca zero. Quem seriam os criminosos? Qual a motivação dessa chacina que aconteceu no município de Aracoiaba seria um crime político por conta de ter ali um assessor parlamentar que assessora, que assessorava o presidente da Câmara Municipal por ter ali entre as vítimas o secretário de obras do município?